Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Infelizmente mais um ato de tolerância contra os católicos, mais um ato de covardia pelas mãos de algumas pessoas que se dizem religiosas, de uma determinação, uma denominação, mas são na verdade pagãos. O atentado na Nigéria matou cerca de 50 pessoas e ainda esses caras terroristas fizeram reféns e etc. No meio de uma celebração de Pentecostes, homens armados atacaram uma igreja católica no sudoeste da Nigéria durante uma missa nesse domingo dia 5. Mataram ao menos 50 pessoas, incluindo mulheres e crianças, pessoas que não tem dó nem de crianças, são realmente animais. Os homens armados atiraram contra as pessoas de dentro e fora do prédio da igreja, matando e ferindo os fiéis, disse Fu Nyanu Iubin I Ibukun, o porta-voz da polícia do estado de Ondo. Ela não disse quantas pessoas foram mortas ou feridas na igreja de São Francisco, mas acrescentou que a polícia está investigando a causa do ataque. O governador do estado visitou o local do ataque e descreveu o incidente do domingo como um grande massacre que não deve acontecer novamente. Infelizmente, se tornou comum em muitas partes da África casos assim. Não é a primeira vez e felizmente não vai ser a última e aos olhos desses longues, ono e etc. É muito triste que o povo católico não pode manifestar pacificamente sua fé. Estava lá numa missa, todo mundo tranquilo e de repente um ataque covarde, cruel. Mas estes que praticaram isso mal sabem que o sangue dos mártires nos fortalece. Que não é através de ataques covardes assim que vai intimidar todo um povo, toda uma religião e muito menos acabar com ela. Nem Satanás tem poder para isso. Isso quem diz mesmo é nosso Senhor Jesus Cristo. E o reverendo Agostini Kuhl disse Abre aspas É tão triste que enquanto a Santa Missa estava acontecendo Homens armados desconhecidos atacaram a igreja de São Francisco Deixando-os muitos temidos, mortos e muitos outros feridos e igreja violada. Kuhl disse que o bispo e os padres da paróquia sobreviveram lesos ao ataque. O médico de um hospital em Yowu disse ao Reuters que pelo menos 50 corpos foram levados. Ela tem algumas imagens desse momento, mas eu não vou postar aqui, o que o YouTube não permite. Também é algo muito pesado para algumas pessoas. O médico que não queria ser identificado, que não está em condições de falar com a imprensa, Disse ainda que há necessidade de doações de sangue para tratar os feridos ali que ficaram. O presidente da Angola, da Nigéria, condenou o ataque e tudo mais, mas não pode ficar só por palavras. É necessário defender os pequenos, é necessário defender os cristãos, os católicos, que em muitos países são até minoria e vítimas de todo tipo de sorte, entre aspas, desses ataques. Infelizmente muitas pessoas que banalizam isso, mas é uma realidade que está à nossa porta. Cada vez mais o extremismo, o terrorismo disfarçado de, entre aspas, denominações religiosas, está atacando a todos. Engraçado que não vejo a ONU se pronunciar, não vejo nenhuma entidade grande fazer algo, uma intervenção séria nesses países que sofrem deste mal. Eles só se preocupam com outros países, com petróleo, etc. Há pessoas ali morrendo. Onde ficam aqueles discursos pró-liberdade religiosa desse povo? Infelizmente é só uma parte que a tem. É algo incontraditório de uma sociedade que diz ser tolerante, que diz querer ser contra o preconceito e defender os frágeis. Na África, na Angéria, Angola, Moçambique, Zimbabue, na Índia, e dentre os mais outros países por todo este globo terrestre, há muitos católicos perseguidos. Realmente muitos que querem viver a fé, mas não podem. Até mesmo padres e até mesmo bispos ameaçados. Cada relato que eu vejo é realmente de ver como muitos são perseguidos, como muitos são verdadeiros heróis, mártires, e como ainda somos vítima deste descaso social. Tanto o Papa reza e condena esses abusos que ocorrem por aí, essas coisas que somos deixados de lado pelas autoridades. Recentemente ele visitou um local que era a memoria de cristãos, alertou pela liberdade dos cristãos. E será que a Nigéria, esse presidente de lá, vai conseguir controlar as coisas? Não é o primeiro ataque que ocorre lá. Sempre ocorre de algum religioso, sequestrado, morto, por este país. E rezemos por todas essas almas falecidas, rezemos por todos os cristãos perseguidos pelo mundo. E também cobremos, há de se cobrar as autoridades, não somente por notas, por notinhas, mas por efetivas ações para proteger a vida dos cristãos, que realmente está largada em muitos países. Não somente na África, China também, Coreia do Norte, tantos países por aí que ainda perseguem cristãos, e se não são perseguidos, as claras, nas escuras, como a mídia brasileira faz. Este canal se solidariza totalmente com os cristãos na Nigéria e de todo o mundo. Maria sempre.